Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma gameplay aí do FIFA 23, que já saiu aí no modo de avaliação, né, aquele modo que você pode jogar até 10 horas, saiu aí pra quem tem comprado o FIFA 23, a versão Ultimate, e também pra quem é assinante aí, tanto do Game Pass, quanto do EA Play, você já pode jogar aí às 10 horas o seu FIFA 23, em qualquer plataforma. Essa versão aí da plataforma PC, e que é equivalente à versão do PlayStation 5 e do Xbox Series X, beleza? Essa gameplay é do modo temporadas, Barcelona contra Liverpool, é isso aí, e agora é isso, vou deixar vocês aí pra assistir essa gameplay completa, tem a partida inteira disponibilizada, e tirem suas próprias conclusões, se vale ou não a pena comprar esse jogo ao assistir essa gameplay, beleza? Daqui a pouco eu volto pra me despedir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Darvado. Numero 20. Diogo J ayrá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.